Música Tá começando mais um 15 minutos aqui diretamente do Maitá No Rio de Janeiro, mano, que árvore como sempre na viola dando uma moral Eu sou o Marcelo Adnir, beleza? O Maitá Vagressions pra todo mundo Essa foi a entrada triunfal, rapaz A entrada triunfal, totalmente Eu queria dizer o negócio é o seguinte, hein Nada nos atrapalha, amanhã tem mais, hein Nada, nada aborrece, amanhã tem mais E quem manda o e-mail pra gente aqui no marcelo.dinê.com.br É a Michele Passarela, de São Paulo Ela que mora em São Paulo e tem nome de Passarela E ela diz o seguinte, oi Como seria a Marília Gabriela imitando ela, imitando o Marcos Mion? É uma meta-imitação, perceba que é uma meta-imitação? Que, rapaz, essa galera tá ficando muito ousada aí nesse vídeo Ou seja, não é? Tá ousadinha total Galera criativa e ousada aí Então a Marília Gabriela imitando o Marcos Mion, seria assim Booyah, papitas, né, que te brinca coisa louca É isso aí, hoje nessa entrevista Entrevista louca, girl É isso aí, né, Marilhazinha A Marilhazinha não fala nada Ela é absolutamente calada E hoje a gente vai fazer Agora a gente vai fazer minhas marilhetes Que tão na internet Joá, papitas Né, Johnny? É isso aí, concordo com tudo que você tem falado ainda Gente, nos teatros Exatamente, Thiago Muito obrigado Mais um pedido da Franciele com dois y Gente, Franciele com dois y De Porto Alegre, Rio Grande do Sul Gostaria que vocês tivessem um Gente, uma Franciele com dois y De Porto Alegre pedindo um funk Veja que incoerente esse mesmo, hein Franciele pede um funk sobre a gripe H1N1 Né, a gripe suína Que vem assistindo muita gente por aí Pega tudo essa menina É a gripe suína Pega tudo essa menina É a gripe suína Quem bebe adora muito Agradece ao céu É, eu tô falando, eu tô falando Eu dou com gel E bebe, e bebe E bebe o ai com gel Vai, e bebe, e bebe Não, não, não vai pro céu Pega a máscara Põe sobre a narina Antes de espirrar VKV Pega a máscara Pega a máscara Pega a máscara Põe sobre a narina Antes de espirrar Oi, oi Que coisa louca Tem uma ostra em minha boca Que coisa louca Tem uma ostra em minha boca Que coisa louca Tem uma ostra em minha boca Pega o careto e pega o hippie É a gripe Pega o careto e pega o hippie É a gripe Olha a gripe É isso aí Você ficou meio paralisado Ele voltou no momento É, mas tem esses negóis De vez em quando Que eu fico taradão aqui Que coisa louca Tem uma ostra em minha boca Opa, que maravilha Olha só, a gripe É uma desculpa Pra não trabalhar Muitas vezes, né Que que é isso Que que é nada Cris Lobo Eu tô com um pouco gripado Eu vou poder gravar Fábio Arantes Eu não posso gravar Hoje eu não posso Você finge que tá gripado Pra não ir trabalhar Agora com a gripe É o contrário Oi, chefe, tudo bem? Atchim Eu quis chegar Mas... O que você espirrou? Você sai já dessa empresa? Não, você não vai trabalhar Hoje, mas eu quero trabalhar Por favor, não Hoje não Você vai pra casa Mas hoje eu quero Eu quero adiantar os relatórios Por favor Eu quero adiantar Eu preciso Quero trabalhar 10 horas Não, não vai Vai pra casa Olha que coisa chata, né Ah, mas como diria o Pig Floyd Pig's in the wind Exatamente Pig Floyd sempre dizendo isso Sobre a gripe suína Outro e-mail aqui Que nós temos Do Mário de Curitiba Que Mário? Que Mário? Quem, quem, quem? Não sei Olá, estou em casa De quarentena Depois peguei o maldito Vídeo da gripe suína Gostaria que você interpretasse O Cid Moreira No plantão da Globo Dizendo que o novo vírus H8N8 Sofreu várias mutações Trilha sonora Violão? Atenção senhoras e senhoras O vírus H1N1 Acaba de sofrer mais 8 mutações E do H2N2 Ele virou H3N3 Que virou H4N3 E o 3 falou Espera Eu fiquei pra trás Eu fiquei pra trás E virou H4N4 H5N5 E o 5 dormiu E H6N5 H7N5 Até o terrível vírus Do H8N8 Conhecido como a gripe argentina Quem tiver essa gripe Está sob sério risco De balançar a cabeça diversas vezes E começar a ter repentinas combos O que é esse? Esse é o H8N8 Ele contagia muito Você está na hora Não é um perigo A tarde de Moreira morreu Que coisa louca Jamais Agora espirro Tem vários tipos de espirro Espirro contido Tipo de mulherzinha Agora de patricinha Que faz um S Tem também o contido Que é o cara que segura Vem o maior espirrão O cara consegue segurar O cara explode Explode o sério Sabe como é que é o espirro? O Guga Como é que é? Enfim, muito ruim E tem também o esporro Aquele cara aqui Agora queria mandar um beijo Para os palhaços Atim e Espirro Que com certeza Estão muito felizes Com essa gripe toda Aliás, você que é mascarado Antecipou a moda da máscara Ah, rapaz É verdade, rapaz Com certeza Você foi um visionário Eu estou sendo Eu estou sendo Eu estou sendo Eu estou A dor de tendências Olha, eu vou perguntar Para você então Aqui, meu querido Tendência-man E para você também Qual será então A próxima gripe Que está por vir? Hum? Próxima gripe? A gripe da Elba A gripe do javali maluco Eu não vou ter espirra Você não vai falar assim É evitar comer carne de javali Porque é muito popular aqui, né? Fiquei longe do Jardim Elba O Adael Barra Malho O que é isso? É Romero, os levandem os touros Velho, gripe do beijo, mano Gripe dos elefantes Ó, não beija a cara feio, mano Não beija a cara feio, mano Não beija a cara feio É que você vai pegar Não sei, cara Você acaba pegando umas gordas Eu acho que você pega Eu preciso de amor Já teve gripe suína Assais Agora gripe do Senado Aquele lá, o Massal Gripe do Virembau A gripe dos corintianos, mano Jogou a campanheira, pegou Ah, vai ser a gripe do gata, né? Ficar longe de qualquer coisa possível A gripe do Corinthians, mano Que é altamente contagiosa A gripe do Bambi Cuidado aí com a gripe do grato Viu, pessoal? E a gripe do gato Isso é a gripe da gatinha, né? Cuidado Não pega a gatinha Que a gatinha tem gripe, né? E a gripe argentina, né? Que é a gripe do Maradona Você fica sempre Com um negócio branco no nariz Espirrando, né? Uma coisa complicada Maradona que tá aí, né? Maradona se deu mal, né? Ah, grande Maradona Maradona é o grande mate Do rock'n'roll É, Maradona foi resolver esticar a carreira Deu nisso, né? Maradona tá gordinho Tá caprichando na farinha Eu sempre digo ele Maradona, para de carregar na farinha O cara insiste O Maradona daria um ótimo lateral Porque ele gosta muito de jogar Seguindo aquela linha branca ali Ele vai que vai ali Que é uma maravilha realmente O Maradona O Maradona adora a Bahia Não sei se vocês sabem disso Porque todo mundo manda Um cheiro pra ele Ele também gosta muito da Ivete Canta poeira Poeira, né? E sabe quem é o esportista preferido Do Maradona é um baiano também Quem que é? É o pugilista, o Popó Não aguento essas informações em mente A gente vai pro próximo bloco Até daqui a pouco E aí